O lançamento contou com a participação de amigos e parentes. As obras literárias Casa de Meninas e Internar para Educar Colégios Internatos no Brasil tem propostas diferentes, mas vêm para somar ao acervo de obras do Diário Oficial de Sergipe. Nós temos duas publicações com essas duas. Apenas em 2017 a gente tem lançado já 15 livros, até dezembro de 2017 mais livros vêm aí, mais apoio à literatura sergipana porque a maioria da nossa literatura que a gente está na Edize são de sergipano. O professor Joaquim falou que o livro é fruto da tese de doutorado e vem como uma avaliação de todos os espaços. Esse é o segundo que produz em carreira solo. Já venho trabalhando com essa temática do internato desde o meu mestrado em educação quando eu analisei os internatos nas escolas agrotécnicas no Sistema Federal de Ensino Agrícola. Então agora nesse livro, que é fruto da minha tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia, eu continuo com essa temática do internato mas analisando esse modelo educacional nos colégios da educação comum tanto no Brasil em geral como também aqui em Sergipe. Já Josineide começou as pesquisas há mais de cinco anos tudo na época de professora da cidade de São Cristóvão. Foi nesse momento que sentiu a necessidade de escrever, contar a história e mostrar o outro lado da moeda no livro. Nós já tínhamos muitas pesquisas acerca da educação feminina de elite e meu objetivo então seria estudar as meninas menos favorecidas porque o nosso núcleo de pesquisa na época só contava com trabalhos relacionados a escolas ligadas para a educação do mais favorecido. E aí em São Cristóvão tinha essa instituição que estava caminhando para o centenário e ainda não tinha nenhum trabalho sobre ela. Foi aí que deu o despertar, na verdade. Para quem veio acompanhar, sabe que ambas as obras têm muito a contar cada uma com sua característica. O professor Jaquim é um importante pesquisador do campo da história da educação em Sergipe e o seu trabalho é um trabalho consistente um trabalho que certamente agrega valor à produção recente de história aqui em Sergipe. O livro de Josineide retrata as meninas órfãs desvalidas do internato de São Cristóvão. É como se a gente ouvisse os passos, as vozes dessas meninas ecoando na bonita praça de São Cristóvão. É um grande legado para a história de Sergipe e de São Cristóvão. É um grande legado para a história de Sergipe e de São Cristóvão.